E hoje iremos assistir o rap do Katakuri. Belezinha, galera? Então bora lá! Aqui quem fala é a Dama. E aqui quem fala é o Vagabe. É isso aí, hoje a gente vai assistir o rap indicado pela Carlinha. Isso aí, ó. Muito obrigada. Não esqueça, gente, de deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho e receber novas notificações do nosso vídeo. É isso aí. Então, sem muita... Quer perguntar de longas? Não, né? Você pediu? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E galera, tem muita gente que pede pra gente fazer react, né? Só que calma, galera. Tem uma lista, entendeu? E todo dia é mais e mais pessoas pedindo pra gente fazer react novo, tá bom? Aí a gente vai por etapa. Devagarzinho a gente vai chegar no seu. Tenha paciência, não fica bravo com a gente, galera. Tá bom? Então, sem muitas delongas, bora lá! Eu prevenjo seu final Com meu hack Dos mais velhos, um general Katakuri Dos piratas da Big Mon Você não tem noção Sou um homem que vale um bilhão E eu Quero de Katakuri Filho da Big Mon Batalho pra que a minha família prevaleça Prevejo em volta tudo impedido Qualquer empecilho Tô garantindo que a festa do chá aconteça Dos três generais doce Eu valho um bilhão Tenha nossa família Vai ser sua perdição Colapso em seu lugar Frente aos filhos da Big Mon Primeiro, futuro Sando Aqui dá observação Tô A festa vai acontecer Nesse casamento Sando irá morrer O plano de vocês Eu fosse quem pretende Agora nenhum de vocês Ia sobreviver Cada traidor Na dor irá ruir Não pode atingir Um monte Em monte Dormir Bom, quem tira o fim Pelo que fez amava você Aqui hoje irá morrer Até que não conseguirá fugir Eu vou mostrar que sou melhor que você Eu vou te destruir Esse é o político Almeida em nossa ilha Persegue o que gostaram dele e minha família Mati, mati, não mereço Fui a tortura E matulenta, beijo com o meu vôdura Os piratas da Big Mon Você não tem noção Sou um homem que vale um milhão Esse é o político A verdade é nossa ilha Desenvolve o que gostaram dele e minha família Porque eu olho no loop é que eu sou o mais forte Vejo seu futuro Seu futuro é a morte Eu me abenço Seu final Com meu rock Os mais velhos do General Katakuri Toda sua tentativa é só um desejo fútil Não vai me acertar como algo tão inútil Então o fim Como quer salvar seu plano se não passa por mim? Lamentar a sua morte é tudo o que você pode fazer aqui Já que aqui será o seu fim Eu antecipo cada golpe, não deixo nenhum espaço Não encorte em meu irmão, não vai sobrar nenhum pedaço Utilize qualquer ataque que melhor todos repassam Escola 1 pra que eu retire a sua perna ou seu braço Bateado, sufocado, como prefere morrer Despertado, monte, monte, o ambiente vai tremer Não consegue me atingir, eu entendo sua frustração É impossível, pois jamais encostei minha espada no chão Os que julgaram minha pareça elevada, a dor é o aflito Vocês são a minha família, então a perfeição atinge Me fizeram por minha causa, me mantenho na vanguarda Comecei por pra família, nunca baixei minha guarda Mas Trump, não ouço interferir na minha batalha No meio do combate eu não preciso de ninguém Se algum de vocês quiser rir do chapéu de palha Vai ter que irrite-me também Mesmo que seus socos sejam mais velozes que o meu rock Eu irei superá-lo no fim É uma cultura onde você consiga vencer de mim Acabou o sangue de morte Esse é o político da minha nossa ilha Despertado, que gostaram dele e minha família Fátima de nomeira, sofrer a tortura Te matou lentamente com o meu moldura Os piratas da Pinkmon Você não tem noção Sou o homem que vale o milhão Esse é o político da minha nossa ilha Despertado, que gostaram dele e minha família Porque o Alelu Lupa, que eu sou o mais forte Vejo seu futuro, seu futuro, minha morte Eu perdejo o seu final Com o meu rock Os mais velhos, um general Gata Kuri Muito foda Foda, foda Foda, foda Mano, cara, Carlinha Carlinha, top Valeu a pena Curtiu muito Mano, zica Eu queria entender que esse daí é um dos piratas É um dos fodão, né Esse daí vai dar trabalho pro Luffy Já tô louca já pra assistir Fia, você vai desistir É mil episódios a sua amiga Mas começa já logo pra poder terminar rápido Aham, pra terminar rápido Se a gente pegar hoje e assistir sem parar Entendeu? Quando a gente acabar, você já vai ser bisavó Entendeu? Nossa, gente Gostei muito Que top Nossa, que música é essa Gostei pra Carlinha Os caras manjam De zero A dez Mil Mil Pra você já assim, né Boa, senhora Galera Sensacional Carlinha, muito obrigado pela indicação do rap Valeu Gostamos demais A dama de zero a dez Dez, né Mil Dez Mil Beleza Também nota dez Gostei demais Porém Essa música, ela deu um pouco de spoiler Mas não foi tanto Então não tem como saber É Muito, né Dá pra saber que ele tá sendo caçado Provavelmente é um pirata Entendeu? Perdeu a família Alguma coisa Alguma tragédia aconteceu Que acabou afetando Né Isso foi o que eu peguei na música Assim, de primeira É que eu entendi Entendi também Então É meio difícil entender Como a gente ainda não assistiu o anime Mas Galera Começa a divulgar aí Compartilhar Pra gente bater aqueles mil inscritos E ir direto lá na MIMO E assistir todo mundo junto Beleza Precisamos, gente Da sua ajuda Pra você ajudar a gente Poder ir lá na MIMO Pra estar assistindo com vocês Isso aí Aí a gente interage Todo mundo junto Tá bom? Eu só tô passando um lembrete aqui E pra quem chegou aqui Deixa aquele like Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E ativa com o sininho Pra não Ativa o sininho Ativa o sininho Pra Sempre quando lançar vídeos novos Vocês estarem por dentro De tudo Belezinha E minha nota Dez Mano Sensacional Top demais E Mano Não tem o que falar Foi muito, muito top Gostei Entendeu? Gostei do top Gostei da vibe Gostei da letra Entendeu? Gostei de tudo Nós estamos ansiosos Pra assistir Cara Cada vez que eu assisto Tipo um rap Do One Piece E do Bleach Eu tô cada vez Ficando mais 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 empolgado Pra assistir O anime Entendeu? Só que cara Eu quero levar uma plateia Legal já Comigo Já pra gente Interagir Todo mundo Com a gente Dando novas sugestões Tá falando o que vocês acham O que vocês gostam Porque ao vivo é mais legal Né galera Tipo comentar no vídeo É uma coisa Agora comentar numa live É melhor ainda Porque a gente já lê Já responde comentários De vocês E tal Então fica Já tá todo mundo junto Muito legal E eu vou tentar Fazer o seguinte Não É 100% de certeza Mas eu vou tentar Tipo assim Pegar pelo menos Um ou dois inscritos Colocar no discord E aí a gente Conversando Tipo assistindo E conversando Sobre o anime Entendeu? E aí vai ficar Cada vez mais legal Tipo cada live É pessoas diferentes Pra tá interagindo Belezinha E aí vai ficar legal Então eu quero fazer coisas diferentes Galera Mas galera Sem muitas delongas Eu já tomei tempo demais de vocês Tá bom? Pra quem chegou até aqui Muito obrigado gente Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau